Bom dia! Bom dia! Com muita alegria! Estamos hoje aqui, ó, passeando! É um bom dia para os meus ouvintes, amados e eleitos aí. Vim aqui passeando, ó, vou na colheita aqui de tomatinho, passeando pela roça. Vim mostrar para vocês a nossa plantação, né? Está de vento em polpa, coisa mais linda, olha, o limão verdadeiro está em flor, está com bolinha, está aqui, está tudo alegre, feliz, acerola, olha, gente, a minha acerola voltou, é época de acerola. Agora que eu estou vendo, a acerola também está de vento em polpa. E vou colher aqui uns tomatinhos para o meu almoço. Olha, gente, já peguei quiabo para o almoço. Olha meu pé de banana! Está a benção do Senhor aqui na roça. Eu vim mostrar para vocês o meu milho, olha, plantei o milho. Agora já está com uns dois meses, olha, gente. Até que está? Eu não marco muito não, mas acho que uns dois meses. Ah, eu tenho que colher meus tomatinhos, gente. Tomate, esses tomatinhos aqui, ó, é uma delícia. É o cereja? Sei lá. Eu sei que, olha, eu vou pegando para o almoço. É uma benção do Senhor. É isso aí, galerinha. Hoje eu vou fazer uma galinha com quiabo. E vamos passeando aqui na nossa horta. Olha, minha horta tem que molhar, né? A chicória está de vento e polpa. Os milhos. Ficou uma coisa fofa, gente. Oh, que benção do Senhor. O milho pegou. Show. Vou mostrar para vocês também. Eu vim tirar a cerca aqui, ó. Abri tudo. Juntou agora um terreno no outro. Benção do Senhor. Olha o aipim, gente. O aipim está aqui também. Olha. Muito sol. Aqui é um sol do Nordeste. Olha. Maravilhas do Senhor. Tem que colher os tomatinhos. Olha como estão os tomatinhos, gente. Coisa linda. Até o mamão está em flor. Tem mamão já para colher. É isso aí, galera. Ih, meu limão, gente. Nem mostrei para vocês o outro. Eu falei para vocês que eu ia voltar para mostrar, né? Olha a minha couve. A couve ficou linda. Olha aí o limão. O limão cresceu. Ainda tem bolinha também. E ser bênção do Senhor. Olha o alface que eu ganhei crespo. Do irmão lá. Que bênção. Olha, me deu essas couves também. Gente, eu nunca tinha visto isso. Olha a couve. O pé roxo. Linda. O irmão Bebeto lá da igreja. Aqui de frente que me deu. Olha que coisa mais fofa. Olha, agora a minha couve está ficando bonita. Minha horta agora vai. E é isso aí, galerinha. Eu vou mandar também um abraço. Um beijo para o tio do Rodrigo. Já sinta esse exito. Que em breve vai vir aqui na roça. Fazer um almoço aqui no fogão de lenha. Vai ser bênção do Senhor. Então eu mostrei aqui para vocês. Olha a nossa plantação. Que está, que está danada. Olha a batata doce. Gente, eu fiquei encantada também. Eu nunca tinha plantado cana. Olha a minha cana, gente. Tem que mostrar, né? É maravilha do Senhor. Olha aqui. Olha a muda de cana. Que fofura. Minhas canas também estão vindo. Estou fazendo aqui um berçário de coqueira anão. E é isso aí, galerinha. Um abraço. Aquele que está gostando. Fique conosco. Dá um like. Se inscreve aí no canal. Ah, que maravilha. Olha. Temos aqui também. Uma abóbora com moço também. Outro dia eu vou fazer, né? Tudo de uma vez não dá. Olha aqui, gente. Que lindeza. Meu pé de laranja. Primeira vez que está dando. Olha aqui. É muito lindo, né? Olha, eu fico encantada. Que fofura. Olha aqui. Vai dar muita laranja. Glória a Deus. Isso é benção do Senhor aqui na roça. Olha as laranjinhas vindo, gente. Olha. Mas tem uma coisa que quero mostrar para vocês. Porque eu também fiquei encantada. Olha aqui no final. Eu coloquei quiabo. Olha. Olha o tamanho desse quiabo, gente. Olha o pé de quiabo. Como está bonito. Olha aqui. Olha que flor linda. Ah, eu acho tão bonito. Olha. O pé de quiabo está com força. E é isso aí, galerinha. Um dia abençoado. E vamos que vamos. Para mais um dia. E é isso aí. Isso aqui é maravilha de Deus. Gosto muito. De passear aqui nessa plantação. Aí nessa erola aqui embaixo. Gente, tem até bananeira aqui, ó. No finalzinho do terreno. Já a Boticaba. E o Zinhane. Olha aqui, gente. Eles gostam muito de chuva, né? Mas aqui está um sol do Nordeste. Olha como está o Zinhane. Mas um abraço aí para todos os meus ouvintes amados, queridos. E um dia aí abençoado para vocês. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.